Cachorro pode comer doce de banana? Cachorro pode comer doce de banana? Gente, é claro que não! Banana já é uma opção de fruta bem doce e calórica. Pra que oferecer ainda mais açúcar pros pets? O doce de banana ainda é feito com amido, um carboidrato vazio que pode levar a picos glicêmicos, favorecendo a obesidade. Além disso, geralmente é utilizado açúcares nada saudáveis, como a glucose, que não faz bem em grandes quantidades. Para pets não deveria fazer parte da alimentação deles. Por que não simplesmente oferecer a banana in natura, sempre com moderação? Novamente, a banana é uma fruta muito calórica e rica em açúcar por si só. Já deve ser oferecida com moderação. Mas existe sim como você fazer preparações específicas com esse ingrediente muito interessante na sua parte nutricional. As bananas podem ser oferecidas em seus diferentes estágios de maturação. E ainda trazem alguns derivados que vão enriquecer a dieta dos pets. Como é o caso da biomassa de banana verde, da farinha de banana verde, ou até mesmo utilizar as cascas de banana verde ou maduras em preparações, como bolos para cães e gatos. Ou seja, está tudo na forma com que a gente vê e nos motivos que a gente oferece aquele alimento para os pets. Por que oferecer algo que faz mal? E por que não aprender a como enriquecer de fato a dieta dos pets com ingredientes naturais? Se você gostou de saber disso, se inscreve aqui no nosso canal. E já deixa o gostei nesse vídeo, para ajudar mais pessoas a saber disso. E aí E aí